Olá! Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você quer saber mais informações sobre o Reative Skin. Se ele é bom, se ele funciona, se vale a pena, se é ou não confiável. Eu convido você pra ficar comigo até o final desse vídeo. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Eu tenho dois alertas muito importantes pra te passar. Um deles eu já vou te falar agora e o outro ao percorrer do nosso vídeo. Devido a fama deste produto, devido a sua alta, ele está sendo falsificado. Isso mesmo que você ouviu, está havendo falsificação no mercado do Reative Skin. Então, ele só pode ser comercializado no site oficial, no site do fabricante. Não pode, de forma alguma, ser comercializado em Marketplace, por aí, em Shopee, Americana, OLX. Não pode. É somente no site oficial. Então, eu preciso alertar você em relação a isso. Mas, não se preocupe, o link do site oficial já está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. O Reative Skin, ele tem como objetivo melhorar a tua qualidade de vida, fazendo com que você tenha uma autoestima mais elevada. Ele vai reverter as manchas durante o sono. Promove a reparação da epiderme. Ele tem um efeito anti-inflamatório, agindo diretamente contra o melasma. Clareia manchas escuras em qualquer parte do corpo. Reduz a pigmentação da pele. Combate manchas causadas provenientes do envelhecimento. Manchas após a gravidez. Manchas devido a muita exposição ao sol. Além de prevenir essas manchas, também vai estar reduzindo a cada dia. Quando terminar esse vídeo, entra no site oficial. Lá você vai ver feedbacks positivos de pessoas que realmente tiveram ótimos resultados com esse produto. Eliminaram realmente as suas manchas de melasma, manchas de acne. Mas tem um segredo. Essas pessoas adquiriram no site oficial e tomaram certinho 20 gotinhas antes de dormir. Eu preciso alertar você que pra você ter ótimos resultados assim, é necessário que você faça uso certinho. Tome 20 gotinhas antes de dormir e no mínimo 3 meses. E o que diferencia este produto dos demais aí no mercado? Ele é tecnologia americana. Foi desenvolvido por especialistas lá nos Estados Unidos. E ele é conta gotas. É só você colocar 20 gotinhas embaixo da língua e você vai ter ótimos resultados se você tomar certinho. 20 gotinhas antes de dormir todos os dias. Não adianta você tomar hoje e esquecer amanhã. Tem que tomar certinho todos os dias e para melhor eficácia, como eu falei, 3 meses de uso. Algo bem legal que eu quero falar com você deste produto é que ele tem garantia. Você usou, fez o teste certinho, experimentou e não viu o resultado em você, você pode solicitar todo o teu investimento de volta. Quero também falar com você que se você ficou com alguma dúvida, lembra que o link do site oficial está aqui embaixo deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você gostou do meu vídeo, dá um joinha aí para me ajudar. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.